Com isso não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma nova E no primeiro canto em que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo Dá não, cai o copo Me doeu Se doeu Encontraram assim do nada Mas vou te acordar Doeu Assim doeu Pra cada lado foi doendo mais Desparce e finge que tanto faz Doei, mas não a gente É que é isso, bicho Quem faz um conversinho de noite Eu me adaptando Essa nova continuidade E já falei do coração Mexe com isso não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo Dá não, cai o copo Doeu 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 De encontraram assim do nada A boca com nada É bom tocar Doeu 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 De encontraram assim do nada Doeu 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 Dispassei fingi que tanto vai Sobrei, mas não dei falta